Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! Hoje o vídeo é... Cobrindo meus animais com lama! Olha, vou sujar todos esses animais com lama! Então vamos começar! Cavalo! 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 HIPOPÓTAMO! LEÃO! LEGOSTA! ELEEPANTE! ELEEPANTE! PENTACERATOPS! TUBARÃO AZUL VATCA! ARANHA! ESCORPIÃO! ELEEPANTE! TIRANOSAURO EX! TIRANOSAURO TIRANOSAURO ELEEPANTE! Girafa Zebra Triceratops A crocantossauro Poço panda Rinoceronte Nossa! Olha como eles Estão sujos de lama E é uma lama Bem grudenta Agora eu vou ter muito trabalho Para lavar todos eles Agora eu vou fazer uma torre de lama com eles Olha só que legal Olha só que legal Tchau. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal E até o próximo vídeo